Livre no mercado após rescindir contrato com o Atlético Mineiro, o atacante Diego Costa ouviu as condições oferecidas pelo Corinthians. Gostou da proposta e encaminhou um acordo para defender o timão. Porém, o martelo ainda não foi batido. Com sondagens de clubes da Europa, o jogador de 33 anos pediu mais alguns dias à diretoria do Corinthians antes de tomar uma decisão. O contato que mais seduziu Diego Costa foi de um clube da Espanha. No país, ele já defendeu Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Albacete, Valadoli e Raio Valecano. Uma das possibilidades que surgiram foi a de transferência para Cádiz, atualmente o penúltimo colocado do campeonato espanhol, mas ela foi prontamente recusada. O centroavante ainda espera a formalização de uma oferta de outro clube que o procurou. A janela de transferências do país fecha em 31 de janeiro. O Corinthians alinhou com Diego um contrato de duas temporadas. Ele chegaria com um dos maiores salários do elenco, bancada em parte pela Talsa, empresa parceira do timão. Que pretende explorar a imagem do novo camisa 9 do Corinthians. Diego Costa tem conversas informais com a diretoria alvinegra desde o fim de 2021, quando sinalizou que deixaria o galo. Porém, a fim de não criar expectativas na torcida. Os cartolas corintianos adotam postura cautelosa, e alegam que ainda não falaram com os representantes do jogador. Ex-jogador de clubes como Atlético de Madrid e Chelsea, Diego Costa passou alguns dias de folga na Espanha, mas já está em São Paulo. O centroavante quer viver um ano de protagonismo em 2022 e vê o projeto do Corinthians com bons olhos. Após contratar Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes e William em 2021, o timão iniciou o ano com a chegada de Paulinho, e nesta temporada. Volta à disputa da Copa Libertadores. Além de Diego Costa, o Corinthians sondou nos últimos dias a situação do atacante Arthur Cabral, do Basel, da Suíça. Mas o negócio é de alta complexidade diante do valor de mercado do jogador. Para que uma negociação aconteça, o clube suíço precisaria topar um empréstimo. Em entrevista coletiva na última semana, o presidente do Ilho Monteiro Alves explicou como tem conseguido fazer buscas por jogadores badalados no mercado. O Corinthians procurou alternativas, não porque somos irresponsáveis, mas porque fomos atrás de patrocinadores, novas propriedades. Conseguimos trazer um William com 50% do salário já pago, com o dinheiro do patrocínio. Trazer o Paulinho oferecendo propriedades de geração de conteúdo para uma empresa, sem custos. Então existe trabalho, esforço, criatividade, um monte de gente se esforçando. Tirando vendas de jogadores, aumentamos em 50% a receita em 2021. Isso é muita coisa. Por isso que hoje temos condições de ter um time melhor. Tiramos aí 70 e poucos jogadores profissionais no último ano. Isso gera espaço no caixa, argumentou. O timão gostaria de resolver a contratação de um camisa 9 o quanto antes. Mas também toma cuidado para não apressar etapas. Diego Costa gostou da proposta do Corinthians, mas ainda está esperando uma oferta da Europa. Queremos saber de você fiel torcedor do Corinthians, a busca por um camisa 9 para o Corinthians já virou novela? Quem você tentaria contratar, Diego Costa ou Arthur Cabral? Responda nos comentários deste vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Corinthians. Música 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 Música